Essa semana, a capital do nosso estado recebeu vários eventos importantes e um deles reuniu todos os prefeitos do Espírito Santo no seminário Sétimo Gestão das Cidades com a presença do governador Renato Casagrande. O Sétimo Gestão das Cidades Repensando os Municípios buscou fomentar a reflexão e o debate sobre temas essenciais para a administração municipal. Foi um rico espaço para a troca de experiências e o intercâmbio de ideias entre os gestores públicos e a sociedade civil, uma oportunidade única de debater e construir coletivamente os novos rumos a serem tomados para a garantia do bem-estar social e do desenvolvimento das municipalidades capixabas. Quais são os principais desafios que os próximos prefeitos irão enfrentar? Bom, os principais desafios que a gente tem percebido, tem visto, é uma queda na arrecadação, nos repasses. A gente está sentindo isso já nesses mandatos, os prefeitos atuais, e o que pode afetar os futuros prefeitos com isso? Porque se os prefeitos atuais não fecharem a administração bem, não fecharem as contas no azul, pode ter problemas futuros prefeitos que eles podem entrar no CADIN, e aí não ter recurso federal e estadual no ano que vem. E no Espírito Santo tem um detalhe importante, que no Espírito Santo é justamente a perda do FUNDAP. Então, é um recurso que vinha para os prefeitos, para fazer investimento e o custeio, que não vai ter mais. Isso é cerca de 7% da arrecadação dos municípios. Então, o que nós estamos fazendo com o 7.001 da cidade, é prestar, da gestão da cidade, é prestar essa informação aos futuros prefeitos, para que eles possam ter cautela. Todo o nosso programa de governo foi feito com o pé no chão, prevendo essas dificuldades. No dia 9 de maio de 2011, na Assembleia Legislativa, eu fiz o primeiro debate oficial no Espírito Santo sobre as perdas do FUNDAP, dos royalties, e a redivisão do fundo de participação dos estados, além de outras ameaças, como o fundo de participação de municípios, que também caiu. Então, nós fizemos um programa de governo completamente adequado a essa situação. Mas a cidade de Vitória tem uma capacidade de reação muito grande, essa população é muito empreendedora, nós vamos manter todos os cuidados com a gestão, investir bem cada centavo da população e agir para que rapidamente a cidade supere esse momento. O grande assunto debatido hoje aqui foi o fim do FUNDAP. De que forma o governo do estado vai ajudar os municípios a passar por essa crise a partir do ano que vem? Nós estamos com uma série de ações em parceria com os municípios. Hoje aqui assinamos, por exemplo, um cofinanciamento na área de saúde, para que a gente ajude os municípios a financiar a atenção primária, lá no município, na unidade de saúde, no pronto-atendimento, atendendo a parte odontológica. Então, vamos ajudar dessa forma. Estamos também garantindo aos municípios um recurso mínimo de 200 milhões de reais de investimento. Então, é um conjunto de ações que nós vamos fazendo com os municípios para que a gente possa, preparado como nós estamos, ajudar o município também a passar por este momento de turbulência na área econômica. Parabéns à Secretaria de Desenvolvimento do Estado e também à Muniz, que realizaram este seminário para fomentar e melhorar ainda mais a gestão dos prefeitos. Parabéns à Secretaria de Desenvolvimento do Estado